Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje é o vlog desse lindíssimo caminho de mesa que em um vídeo aí passado eu mostrei para vocês que eu estava na produção dele e hoje já está aqui todinho arrematado, tudo finalizado, tá bom? E aí eu vou estar mostrando para vocês e passando aí todas as informações, tá gente? Ele ficou enorme, essa minha mesa aqui é de 1,60m e ficou assim certinho, ficou perfeita para essa mesa, tá gente? Então bora lá, que eu vou estar aqui pesando ao total, tá? Depois eu vou falar para vocês quanto que eu gastei aqui dos mesclados para estar fazendo ele. Então vamos lá. Vamos pesar ele, ficou bem pesadinho. Então deixa eu ver esse aqui, se vai pegar certinho. Olha, ao total ficou pesando 950 gramas, tá? Quase 1kg para estar fazendo o caminho de mesa, tá bom pessoal? Então agora eu vou estar abrindo ele aqui e mostrando para vocês, tá? A lindeza que ficou essa peça. Gente, ficou perfeita. Claro que não vai pegar ele todinho para vocês. Mas olha gente, que lindo aqui ó, ele está fechado na metade, tá? Está dobrado na verdade, né? Olha, coloquei aqui também uma etiqueta dourada. Olha que perfeição. Aqui a flor com as folhas. E ficou lindo, gente. Infelizmente, infelizmente eu não vou conseguir mostrar ele todinho para vocês, mas eu vou passando assim, peraí. Para mostrar. Olha que enorme que ficou esse caminho de mesa, gente. Nossa, mas ficou muito lindo, né? Vou ajeitar ele aqui para estar passando as informações para vocês. Materiais que eu usei para estar fazendo esse lindíssimo caminho de mesa. Foi aqui ó, lá da fábrica LM Barbantes, tá gente? Aqui foi usado todos os barbantes número 6, tá bom? Então eu usei aqui o branco, número 6. Usei também o pink, tá? Olha que lindo o pink, gente. Número 6. Rosa bebê para estar fazendo a base do caminho de mesa. Olha que lindíssimo. Aí eu usei esse rosa mesclado, né? Olha, para fazer os detalhes aqui ó, da flor e aqui também, né? O bico rosso. E usei também o verde mesclado, tá pessoal? Esse daqui está bem cheinho, mas na verdade vai um... Vai, acho que para estar fazendo essa peça toda, tem que ter dois desse para estar usando e sobrando, tá? Para não faltar de jeito nenhum. E tem que ter um inteirinho desse daqui, tá bom gente? Para estar fazendo essa peça. E esses aí foram os materiais que eu usei, gente. Vocês viram, né? Que não é só linha 100%, né? Aquele fio de rico, que as peças ficam lindas, maravilhosas. Olha aqui, barbante 85% algodão, um preço super em conta e a minha peça ficou perfeita. Vocês sabem que o barbante LM, 1kg, tanto o número 6 quanto o número 8 do colorido, está por R$18,00. E os mesclados, que se eu não estou enganada, tem mais ou menos 200g, tá bom? Eles estão saindo por R$10,00, tá gente? Então, entre em contato com a fábrica, vou estar deixando o WhatsApp deles aí no primeiro comentário fixado para você estar entrando em contato com eles e adquirindo o seu material maravilhoso, tá bom? Então, bora lá que eu vou estar passando as informações. Deixa eu tirar esses barbantes daqui para vocês verem, né? Um pouco mais a lindeza dessa peça. Eu marquei tudinho aqui no meu caderno, tá? Então, eu demorei, em média, 12 horas para estar fazendo esse caminho de mesa. É claro que não foram 12 horas corridinhas aí, né, pessoal? Tipo, 12 horas seguidas, né? Eu fui fazendo um pouco a cada dia. Para as peças que eu vou estar deixando no meu catálogo, né? Eu estou cronometrando para estar conseguindo precificar certinho, tá bom? Então, foram aqui 12 horas trabalhadas nesse caminho de mesa. E, gente, do verde mesclado, eu gastei em volta 220 gramas, tá bom? Mas é sempre bom, né, deixar um pouquinho mais, né? Tem os arremates, né, que eu não contei que quando eu pesei já estava sem arremate, tá bom, pessoal? Então, coloca aí por volta de 250 gramas de verde mesclado. O rosa mesclado, coloca aí por volta de umas 200 gramas, tá bom, pessoal? De rosa mesclado, tá? O barbante mesmo, só de barbante, eu usei 580 gramas, tá? Que foi aqui no pink, no branco e no rosa bebê, tá? Aqui também, ó. Aqui também tem o pink, tá? A base dele, a base da flor, eu fiz no branco, tá? Eu devia de ter feito no rosa, mas aí eu já tinha feito no branco, né? Aqui, ó, o miolinho eu também fiz no branco. Coloquei aqui uma pérola. Mas ficou bem bonito também, né? Mas o próximo, a base dele eu quero estar fazendo na mesma cor do caminho, tá, pessoal? Na base da flor, né? Eu acho que vai ficar mais bonito. Agora eu vou estar aqui medindo e já já eu volto com vocês pra falar certinho o tamanho que ficou o meu caminho de mesa. Já medi aqui o meu caminho de mesa. De comprimento, ele ficou com 1 metro e 57 centímetros. De largura, aqui nessa base, ele ficou com 41 centímetros. E aqui, ó, de uma folha, a outra folha ficou com 47 a 48, tá? Acho que foi 47 e aqui 41, tá bom, pessoal? Então, essa foi a medida do caminho de mesa, tá? Ficou bem grandão, bem lindo e maravilhoso. Gente, olha, não dá pra mostrar tudo aqui pra vocês? Esse é o modelo Cinderela, tá? Lá da Cirley. Vou estar deixando aí na descrição do vídeo o link da videoaula pra vocês, tá, pessoal? Mas é claro que eu fiz aqui as minhas modificações. Modificação da flor. Não fiz todas as folhas, tá? Eu ia falar flores. Eu não fiz todas as folhas, tá bom, pessoal? A flor eu fiz igualzinho a lencina. A base eu não fiz com aquele pontinho trançado. Olha, eu fiz assim, ó. Uma carreira de ponto alto fechado e a outra carreira de bloquinhos, tá bom? Aqui no bico russa eu também fiz do meu jeitinho. Acho que o dela, ela faz um pouco diferente, mas eu decidi assim, ó. Tá fazendo do meu jeitinho. E eu achei que ficou lindo, maravilhoso. E o dela, ela também coloca florzinhas aqui, tá? Eu decidi não tá colocando florzinhas. Por indicação, né, das amigas aí do YouTube. Eu decidi tá deixando assim, ó. E ficou muito lindo, maravilhoso. O meu valor de venda pra esse trilho lindíssimo é de R$224,90, tá? Fora o frete, se for enviado aí pra outra cidade, tá bom? Então, esse é o valor desse lindíssimo trilho. É uma sugestão de venda, tá, pessoal? Vocês viram aí o tempo que eu demorei. Ele é bem trabalhoso, né? Se eu trabalhasse aqui só com, já vou falar, né, só com o barroco, o preço seria o triplo disso, tá bom, gente? Como eu trabalhei aqui com o barbante mais em conta, R$224,90, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que vocês tenham se inspirado. Faça, gente, esse modelo aqui. Ele é muito lindo, muito chique. Eu acho que, em vez de eu fazer assim, colocar um peludinho aqui, também vai ficar maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, seu comentário. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, convido vocês a estar se inscrevendo. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Deus abençoe cada uma de vocês. Tchau! Tchau!